Tá pensando em comprar um controle personalizado lindão pra você? Não se preocupe, meu parceiro. Na Yes Game você consegue achar controles tanto de Playstation 4, Playstation 5 e Xbox pra você ter a melhor performance nos seus jogos. E se você adicionar o cupom GUIBORG você vai ter 5% de desconto. Lembrando que se você pagar no Pix vai ter mais 5%. Então vai pagar 10% de desconto e você não acha isso em todo lugar. É só acessar o link da descrição da Yes Game que você vai conseguir o seu controle maravilhoso. E me marca no Instagram, arroba guiborgbr lá pra mim te dar um coraçãozinho quando você comprar esse controle maravilhoso. Tá chegando, sim, finalmente está chegando o nosso tão aclamado Warzone 3. Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal GUIBORG, meu nome é Guilherme. E é o seguinte, nesse vídeo eu venho trazer pra vocês um bate-papo, algo que eu amo muito fazer e é vir aqui conversar com vocês. Porque é um vídeo descontraído onde a gente troca ideia nos comentários e sério, é muito legal ver a opinião de cada um. Lembrando, né, sempre manter um respeito nos comentários com a opinião de cada um. Pessoal, o nosso Warzone 3 está chegando. Já uma breve explicação, não existe Warzone 3, não é nem chamado mais de Warzone 2. Quem deixa Warzone 2 no título é somente só pra meio que amor ao jogo, né, porque ele foi lançado como Warzone 2.0. Mas desde que o Warzone 1, né, Warzone Caldeira, deixou de existir, esse Warzone 2.0 se passa somente Warzone. E Warzone 3 nada mais vai ser do que uma grande atualização. Não é o nome oficial, é somente um jeito carinhoso da galera chamar Warzone 3, a atualização que vai vir aqui em dezembro. Rapaziada, entre o dia 5 e 6 de dezembro, a gente vai ter a integração do Warzone com o MW3. O que isso significa? Significa que tem o MW3, ele vai fazer parte junto do Warzone. Quem for jogar somente Warzone, o Battle Royale, o Resurgência, vai ser a parte grátis. Quem quiser jogar um multiplayer, os outros modos que tem mais no multiplayer, extremo e essas coisas, em modo guerra, invasão, é somente pra quem paga o jogo. A campanha também é só pra quem paga o jogo. Às vezes tem semanas gratuitas que eles liberam, mas não conte com isso, não é um jogo grátis essa parte do MW3. Somente o Warzone vai fazer parte das mecânicas do MW3. Assim vai chegar novas armas para o Warzone, novas movimentações e muito mais. E isso é muito bom, porque agora a gente vai ter um novo jogo, entre aspas, pra gente. Porque o Warzone, ele meio que deu o que tinha que dar, né? A gente ficou praticamente um ano com esse Warzone e eu acho que a gente teve muita história pra contar. Veio também, né, primeiramente, o primeiro mapa de Resurgência, que foi Ashka Island. Eu acho que ele foi bem receptivo, na minha opinião. Muita gente gostou do mapa logo no lançamento. Muita gente ficou com o pé atrás, continuou em Almazra, como eu, eu preferi Almazra. Sempre eu preferi Almazra, entre todos os mapas, né? Mas o Almazra também foi deixado um pouco pra trás e eu já falo sobre isso pra vocês. A gente depois teve o lançamento de Vondel, que foi, eu acho que, o mapa de Resurgência preferido aqui do Brasil. Eu acho que a maioria dos brasileiros gostaram de Vondel, mas não é o mapa preferido do Warzone. Muita gente lá na gringa prefere Ashka. Eu não sei como, eu prefiro Vondel, mas tudo bem. E daí, né, Almazra eu acho que chegou no seu ponto crítico. O jogo que foi lançado como um foco de ser um Battle Royale, o Battle Royale do Warzone acabou ficando meio triste. Almazra é um mapa gigante. Todo mundo sabe que Almazra é um mapa gigante. E Almazra foi bem feito, né? Diferente do Warzone Caldeira, que tinha Caldeira no último lançamento de mapa gigante, a gente teve Almazra, que foi um mapa bem aceito por grande parte da comunidade. Muita gente gostou de Almazra. Só que Almazra tinha um diferencial. Mesmo com o padrão do Warzone de 150 players, o mapa era muito grande. Sim, o mapa era ainda extremamente grande, cabia fácil 200 players naquele mapa. E meio que isso ficou, perdeu a linha. Porque a gente, facilmente, no mapa que cabia 200 players, tinha 150 e eles abaixaram para 100. Então, eu já vi comentários esses dias nos meus vídeos falando Pô, faz tempo que eu não jogo o jogo, entrei lá em Almazra e pô, tá achando partida rápido. Até fiquei surpreso e é meio que por causa disso, né? Eles abaixaram bastante a quantidade de players. Então, sério, com dois lobbies, né, que a galera jogava, agora dá pra fazer três, né? Porque, pô, são 100 pessoas, né? Então, sim, realmente tá mais fácil achar partida, mas em compensação, duas coisas me desagradaram bastante no Battle Royale aqui. E eu vou deixar a minha opinião e eu quero que vocês comentem se vocês concordam ou não comigo, lembrando sempre manter o respeito, é claro, e expressar a sua própria opinião também, né? Sobre o Almazra, o Battle Royale e também, né, os outros mapas. A minha opinião é que o Almazra, né, depois que diminuiu os players, foi algo bem triste, né? E outra coisa foi os fortes, onde a galera caía, dropava e torcia pra ter um forte em volta, né, de onde você tava. Meio que agora eles já são spawnados no começo da partida. Só a favor de eles terem tirado os bots, os bots realmente eram bem chatos. Mas agora, spawnar, já desde o começo da partida, você tá lá no avião, você já sabe onde tá os fortes. Eu não gostei disso, porque, antes, como já tem 100 players, são poucos players no mapa. E são, se não me engano, 5 fortes. A galera já se espalha em todos perto desses fortes. Então, uma área do mapa que fica sem os fortes, provavelmente não vai cair player nenhum. Quem cair lá, não vai ter confronto. Eu já não sou a favor, né, desde Warzone 1 isso, que você saiba onde que tá a safe, né, a tempestade, né? Se formando, né, o ponto de safe. Já no avião, você já sabe os lugares que estão safe e os lugares que não estão safe. Eu já não gosto disso, porque a galera sempre se concentrava mais na safe, né? Não é muito comum você dropar fora da safe, sabendo que você vai ter que correr depois. Eu já não gostava disso, porque já acumulava players numa região do mapa. Já tirava essa questão de espalhar os players. Depois, agora com isso dos fortes, meio que desanimou bastante. E daí chegou, né, os tão aclamados, né, Resurgências. Ashka, eu acho que... Eu não gosto muito de Ashka, porque a coloração é bem ruim, né? Não tenho muito a reclamar de Ashka. Ashka é um mapa bem legal. É um mapa mais plano. É bem divertido jogar lá, né? Mais aberto, querendo ou não, bem mais aberto que Vondel. E isso aqui é a única coisa que eu tiro, assim, é a coloração, né? Realmente, jogar alguma coisa cinza é bem triste, né? Já são estudos científicos falando que qualquer coisa cinza, assim, se você viver no dia a dia cinza, você vai ficar com péssimo humor, né? Então, tem essa questão de Ashka pra mim. Eu acho que a coloração podia ter sido muito mudada. Nos trailers, né, a gente tinha uma cor mais vibrante. Quando o mapa lançou, já era uma cor mais vibrante. Quando vazou o minimapa, no caso, né, era uma cor vibrante. Mas depois, quando lançou, realmente era bem cinza. E depois veio o Vondel, que eu acho que Vondel surpreendeu a maioria dos players, né? Vondel, a única coisa que é meio triste de Vondel é a questão de muita gente nos high grounds. Mas isso não é um empecilho, porque ou a briga vai acontecer embaixo ou em cima. Geralmente, não tem essa questão de o cara tá no high, ele é o vencedor, né? Porque lá tem muitos pontos de subida. Eu acho que o que me decepciona um ponto, um pouco, em Vondel, é que a gente tem, mesmo tempo que a gente tem bastante pontos de subida, como dentro das casas, eu acho que falta bastante tirolesas. Em vários lugares, quando a gente mia um cara que tá em cima, alguma coisa, a gente precisa subir uma escada gigante, né? Ou algum, tem que dar uma volta pra subir lá. Porque, geralmente, são lugares que, quando tem uma entrada, o player fica marcando pra ninguém subir, né? Então, a gente dá dano nele e a gente precisa subir de algum jeito. Se a gente subir pra onde ele tá marcando, meio que a gente vai levar a pior. Mas, eu gosto de Vondel. Pra mim, o Vondel é um mapa extremamente bom. Foi um dos melhores mapas que a franquia Warzone, né, já teve. Eu realmente curti bastante o Vondel. E agora chegou a hora de a gente dar um passo à frente, né? A gente vai ter um novo mapa chamado Urzikstam. Que foi um mapa Las Almas que foi vazado há muito tempo atrás. Que eu já tinha mostrado pra vocês há muito e muito tempo atrás. Então, se você é inscrito no canal, sempre vai receber as notificações, né? As notícias em primeira mão. Então, se inscreve aí. Deixa o like se você assistiu até agora. Pô, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E agora a gente vai ter a integração com o MW3. Que nem eu falei, né? O jogo vai continuar grátis. Não vai ter uma mudança. Não vai ter preço, que nem eu falei. São dois jogos diferentes conectados. Então, a progressão dos jogos transfere, no caso, né? Mas você não vai poder jogar o MW3 se você não tiver o jogo comprado. O Warzone vai continuar de graça, como sempre. Mas com conteúdo novo. Vai ser atualizado. Vai chegar o novo mapa Urzikstam. E vai chegar muitas armas novas, né? Como novas ARs, novos fuselos de batalha, SMGs e muito mais. Vai ter muito mais coisas novas, né? E a gente vai ter a nova movimentação. A volta do Slide Cancel. A volta de tudo. E eu acho que agora é a hora do Warzone tentar se reerguer. Esse último ano foi, eu acho, um tiro no próprio pé. A Infinity War de série acabou com o jogo. Muita gente deixou de jogar. E eu fico triste. Porque o Warzone, que lá no Warzone 1, era uma franquia que tinha um nome poderoso, grande. Tipo, batia de frente. Era o top Battle Royale. Hoje em dia é mais deixado de lado. Tipo, pô, antigamente o PUBG era o melhor. Daí o Fortnite era um dos maiores competidores. Hoje em dia, tipo, ninguém bate Fortnite. Então, ninguém tá lá, aparelho de Fortnite. No Warzone 1, no auge, eu acho que era considerado dos tops Battle Royale, só de diferentes classes, né? De jogo. Tipo, o Fortnite é cartunesco, terceira pessoa. Já o COD era realista, com primeira pessoa. Então, eram diferentes, só que era o top de cada nicho, né? E meio que agora o COD, ele ficou um pouco pra baixo. Culpa da Infinity War. Mas, a gente espera resolver isso. Comenta aí embaixo se você realmente acha que o Warzone vai ser gay. Se esse vai ser o novo ano do Warzone. Se 2024 vai ser um grande ano pro Warzone. Ou vai ser mais uma decepção, como foi o Warzone 2 aqui no ano de 2023. Não leve a mal, eu gostei desse ano. Eu gosto do Warzone 2. Mas eu não posso esconder que o Warzone 2, em 2023, teve muitos e muitos problemas. Por mais que eu gostei do jogo, é nítido pra todo mundo que o jogo caiu, a playerbase caiu. E a Infinity Ward não deu ouvidos a ninguém. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem playlist de Warzone 2 dicas, dá uma olhada aqui no card. Lembra de você comentar sua opinião, deixar o like e se inscrever no canal. Também, que ajuda demais aqui imensamente o canal. Se você quiser controles personalizados, dá uma olhada na Yes Game. O link tá na descrição. E utiliza o código BOG pra você ter um descontão maravilhoso no seu controle. E se você quiser camisas personalizadas de filmes, animes, séries, jogos e do MW3, dá uma olhada na ossa estampada. O link também tá na descrição. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Guilherme. Valeu, falou e fui!